Fala pessoal, Ricardo Souza Orgânico Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui Pessoal, eu vou estar falando Sobre enraizador, sobre planta Sobre plantio, nada Eu vou estar dando um alerta para vocês aí Para o Daniel, para a Val Para a Silene Para o Marcos Para todos aí Que tem canais, tá? Os que me seguem e os que não me seguem também, fica de alerta Se você puder compartilhar esse vídeo aqui Vai ajudar muita gente, pessoal Ontem, aliás Hoje é segunda-feira, no sábado Uma quadrilha aí, tá? Tentou roubar o meu canal, certo? Eles entraram Com a minha senha, tentaram invadir A minha sorte foi porque o Google me alertou Imediatamente e eu Agi rápido e mudei a minha senha, tá? Tem outros canais aí Se vocês Colocarem aí no campo de busca do YouTube Vocês vão ver, não só foi o que aconteceu Não está acontecendo com frequência, tá? Tem canais enormes aí, canais com mais de um milhão Com quase um milhão de seguidores aí Estão roubando os canais Estão mandando um link para as pessoas Se passando pelo YouTube Só que eu desconfiei e agi rápido Outras pessoas caíam Eles tomam o canal da pessoa, tá? E vendem o canal Então tem um mercado negro aí De venda de canais Então, esse vídeo aqui é curto Mas é só para alertar Se você puder me ajudar E ajudar as outras pessoas compartilhando Compartilha aí Isso é uma coisa muito séria Eu mandei uma mensagem aí para o YouTube Estou alertando as pessoas Tenham cuidado Se mandar algum link Não abra Não deixe sua senha Eles pedem a senha Embora que eu não dê minha senha a eles Eles deixaram o link Eu cliquei Automaticamente eles pegaram a minha senha Eu não sei como Mas não clica em nada Não deixe mensagem nenhuma para eles Não responda pergunta alguma O Google só manda a mensagem para vocês Lá no próprio site deles, tá? No próprio e-mail do Google Eles mandam E mandam em português Não é em inglês, tá? Muito alerta E estou fazendo em português também, tá? Estão mudando a tática deles Estão pegando canais No mercado negro É pessoas daqui do Brasil E fora do Brasil Tenham bastante cuidado, tá? Obrigado a todos Se puder compartilha Tenham um bom dia, pessoal